Amigos do Portal J.C. 24 horas, bom dia! Estamos na manhã de segunda-feira, primeiro dia útil do ano A turma aqui do Pissarra Lubrificante já está trabalhando pra valer Pensando no que é melhor pra você Inclusive, você que já recebeu presente, já deu presente de Natal, de Ano Novo O seu presente de início de ano está guardado aqui no Pissarra E você vai já saber como faz pra ganhar Estamos aqui com essas duas pessoas maravilhosas Que é a Aline e a Wanda, né? São duas criaturas que eu adoro Aline, eu estou falando dos prêmios do Pissarra Lubrificante Quais são esses prêmios, menina? Os prêmios são uma moto top 110 e três bicicletas rios Pai do céu, uma moto zero que nós estamos mostrando aqui Já tem bicicletas embaladinhas, né? Embalada, só esperando ganha as outras Pronto, maravilha Wanda, pra concorrer, como é que a pessoa faz? É trocar o óleo do carro, mais o aditivo ou a limpeza do radiador, né? Maravilha, quer dizer, sai com o transporte, a manutenção caprichada e ainda concorre Ia com o pompom ainda pra concorrer a essa linda Pode ser, né? E ainda três bicicletas Maravilha, então, Valine, rapaz O ano primeiro dia útil Que é a sua expectativa pra 2023? A nossa expectativa é que 2023 seja um ano diferente Um ano de vitórias, de bênçãos E que venha muito mais clientes Mais do que já tem Que a gente é muito abençoado pelos clientes que temos, né? E aproveitar também e desejar um feliz ano novo pra todos os nossos clientes E dizer pra vocês que estamos esperando por vocês Maravilha, então, sucesso, Aline Sucesso, Wanda Tudo de bom pra vocês Gente, olha só Essas duas meninas maravilhosas Fazem parte da equipe de colaboradores aqui do Pissarra Aliás, o Pissarra é um trabalho em família Quer ser bem atendido Quer se sentir o rei ou a rainha Vem aqui pro Pissarra lubrificando Que o atendimento é de primeira Sucesso, meninas Obrigada Valeu, então tá aí, gente Dado o recado Vem aqui, faz a limpeza do radiador Coloca o aditivo E troca de óleo Concorrendo aí esse prêmio maravilhoso que as minhas falaram Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós O portal já tá sempre de quatro horas Com você Obrigado 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 Obrigado